Provavelmente ou quase certeza você já em algum momento na sua vida Clicou em algum vídeo ou em alguma notícia por conta apenas do título Isso é normal, para quem cria o conteúdo, às vezes ele nem se preocupa com o conteúdo ali Mas sim no seu clique Porque o seu clique, quanto maior o número de cliques naquela matéria, naquele vídeo Aquela plataforma entende que aquele conteúdo de alguma forma é relevante E pode trazer notícias boas para alguém E não importa se você deixa um like ou um dislike O que importa mesmo é o CTR, digamos assim O número de cliques que tem em cima daquela matéria E eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes como é que funciona essa ferramenta E como é que as pessoas que criam conteúdos se preocupam mais com esse clique do que o conteúdo em si Mas para isso eu só vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho E se gostou do vídeo, deixa aquele seu like ou simplesmente só vê o vídeo e dá tudo certo Vamos lá Enfim, estava eu pesquisando na internet as notícias do dia ou da semana Enfim, as notícias que mais tiveram relevância para as pessoas E eu me deparei com uma notícia que depois que eu fui ler Não se tratava bem do que aquilo estava falando para aquele momento Que é sobre uma bactéria vazada na China Que se chama brucelose Que é uma doença passada de animal para ser humano Não tem tantos riscos para o ser humano Enfim, alguns sintomas muito fracos que precisa de um diagnóstico E você consegue resolver muito fácil Mas o que acontece? Ela viralizou por quê? Porque as pessoas já estão vinculadas à China Sobre o que a gente está passando, sobre a pandemia E só que essa notícia não é de agora, digamos assim Essa notícia saiu agora Mas a bactéria mesmo foi vazada em 2019 No ano passado Por um laboratório que produzia vacinas para animais E o que acontece? O que me chamou a atenção aqui nessa notícia? Foi o título Porque obviamente eu automaticamente vinculei a China Com o que a gente está passando E seria mais um problema enorme Não só para a China ou para o Brasil Ou para qualquer lugar Porque aconteceu também assim praticamente Com o que nós estamos passando Então o título dessa matéria Chamou a atenção demais E me fez com que eu clicasse para ler a matéria Obviamente eu fiquei meio decepcionado Porque a matéria Ela só saiu agora Porque as pessoas parecem que foram indenizadas por esse laboratório E o laboratório ainda continua fazendo as pesquisas E infelizmente teve esse vazamento dessa bactéria E infectou mais de 3 mil pessoas Vou passar até um pouquinho para vocês aqui Porque aí se vocês verem essa matéria por aí Vocês não vão ficar preocupados nem impressionados Com o que está dizendo nela Mais de 3 mil pessoas no noroeste da China Adoeceram depois que uma bactéria escapou em 2019 De um laboratório biofarmacêutico Que produz vacinas para animais A brucellose é uma doença transmitida por gado Ou por produtos de origem animal Em geral não é contagiosa para humanos Mas pode causar febres Dores nas articulações e dores na cabeça Como eu disse É uma doença não tão perigosa Digamos assim Talvez ela tenha mais risco para os animais Mas que também já tenha uma vacina E o ser humano em si Ele não corre nenhum risco com ela Até porque não passa de ser humano para ser humano Só mesmo de animais para ser humano E o que acontece O que está marcando aqui O que chamou a atenção Está aqui Como resultado A esterilização foi incompleta E as bactérias ainda estavam presentes Nas emissões de gases da empresa A unidade biofarmacêutica De lançou para a pecuária Enfim A matéria mesmo Eu li Só porque realmente é um título Me chamou a atenção Mas é isso que faz as matérias Ganharem audiência Todo mundo que cria conteúdo Seja em blog Seja em posts Nas redes sociais Das mais diversas por aí Instagram Youtube Enfim Qualquer lugar Se você tem algo Que chama as pessoas para clicar Automaticamente Aquela plataforma Ela vai reconhecer Que aquele conteúdo Tem uma certa relevância Tem uma busca Porque você clicou O seu vizinho clicou O seu amigo clicou Automaticamente O sistema já entende Que aquela notícia Ela pode ser importante Para mais pessoas E o que ela faz? Ela vai recomendando Ela vai recomendando Para um Vai recomendando para outro Tem clique Ela vai recomendando mais Mais e mais E é aí que acontece Os vídeos virais Eu venho estudando bastante Essas plataformas Ou até mesmo A forma que as pessoas Ganham audiência Com o conteúdo Que elas fazem Eu sinceramente Fico meio que decepcionado Com o tipo de conteúdo Que às vezes Ganha relevância Porque você vai assistir Você vai acompanhar Você vai ler E não tem nada De interessante Não tem nada assim De falar Nossa Essa pessoa Esse conteúdo Merece uma atenção especial Então eu vejo Então eu vejo Que muitas pessoas Para conseguir A audiência Faz algum conteúdo Apelativo Ou eles fazem Algum título Que não condiz Com o conteúdo Que está ali Por trás dele Ou o thumb Que faz As famosas Clickbaits Acho que hoje A gente está até Mais tranquila Em relação a isso Mas quando começou Mesmo aquela febre De todo mundo Querer criar conteúdo As thumbnails Elas eram Bastante criticadas Porque as pessoas Faziam uma chamada Naquela thumb Que talvez você Não precisava Nem ver o título Só aquela imagem Já fazia com que você Clicasse naquele vídeo E na maioria das vezes Aquele conteúdo Não tinha Absolutamente Nada a ver Sem contar O tipo de conteúdo Que eles colocam No título Fiz alguma coisa Vejo o que aconteceu Aí você vai assistir Você vai acompanhar E é totalmente Inútil Digamos assim É um conteúdo Que não Não vale a pena Ter relevância Não vale a pena Ser acompanhado Não vale a pena Viralizar Mas o sistema Ele entende Que quanto mais Cliques Quanto mais As pessoas Acessarem aquele conteúdo Mais importância Ele ganha Para o sistema Para o robozinho Que está ali por trás Porque é isso que faz É o algoritmo Que entende Que aquele tipo de conteúdo Pode ter importância Para mais pessoas Como teve Uma busca relativa O sistema entende Que precisa mais pessoas Ver aquele vídeo Porque é importante A não ser que seja Um vídeo Que o sistema Condene logo de cara Porque o YouTube Está cheio de diretrizes Que muitas pessoas Também não prestam atenção E vão lá e colocam Qualquer coisa Às vezes até pecam Por algumas palavras Porque o sistema Entende Que aquele conteúdo De repente É perigoso Ele incita o ódio Enfim Ele entende Que aquele conteúdo Não pode ganhar relevância E às vezes É até um conteúdo interessante Mas por conta De algumas pequenas palavras O sistema mesmo Já bloqueia E você perde totalmente De repente Você jogou cartucho Fora ali De um conteúdo Que talvez Era Precisava de uma Importância De uma Atenção especial Do próprio sistema Porque aí sim Que funciona Quando o YouTube Lança esse tipo De diretriz Prejudica muita gente Que cria um conteúdo Realmente importante Só que aí As pessoas Que criam só As famosas Clickbait E as chamadas Totalmente Nada a ver Acabam ganhando Repercussão Então você vê No em alta Do YouTube Antigamente Quando não tinha Essa febre De todo mundo Querer virar Influencer Virar YouTuber Você via No em alta Conteúdo legal Conteúdo que valia a pena Você assistir Por isso Estava em alta Porque muitas pessoas Estavam assistindo Hoje O que você vê Em alta Você vê Funk Você vê Futebol Você vê Trolagem Você vê Pegadinha Tudo Eu não estou aqui Condenando O tipo de conteúdo Que você coloca Você faz o que você quiser O canal é seu Só que eu acho Que quando você joga Em alta Onde ele ganha Uma importância Maior Porque em alta O próprio nome já diz Está em alta Está o hype Está todo mundo Querendo ver Você coloca Um conteúdo Que de repente Não tem tanta importância E eu acho Que assim Essa aba Essa parte Do YouTube Tinha que ser Exclusivo Para conteúdo Extremamente importante E de repente Não é Aí as vezes Você vê um conteúdo Muito legal E ele está jogado Lá para baixo Na recomendação Do YouTube Porque não teve Tanto clique Não teve tanto clique E assim Quando você está No em alta Automaticamente Mais pessoas Vão assistir Porque confia Que naquele conteúdo Tem algo interessante Por isso O YouTube Colocou nessa plataforma Nessa opção De ir em alta Eu mesmo Muitas vezes Eu vou ver O YouTube Eu vejo lá Na minha página inicial E eu já vou Para o em alta Que eu quero saber O que é a notícia Do momento Só que no YouTube Cada dia que passa Eu vejo menos Porque é um conteúdo Que está ali Em alta Em extrema relevância Que para mim Não faz o menor sentido Não tem a menor importância Aí eu vejo também No Google Trends Que é as notícias Mais importantes Vejo o conteúdo Também a maioria Agora é futebol É a fazenda E não dá também Mais para ficar acompanhando Aí você tem também O Twitter Que o Twitter Eu acho que até É um ponto mais forte Para você buscar Notícias mais relevantes E com mais importância Apesar que também Ultimamente Tem chovido De conteúdo Assuntos importantes Assuntos do momento Como o da fazenda E que eu não estou acompanhando Eu não estou Nem me importando Para esse tipo de conteúdo Até fiz Acho que um vídeo Para mostrar os participantes Aí já faz algum tempo mesmo Mas enfim Não é o conteúdo Que eu estou buscando Não é o conteúdo Que eu quero trazer Aqui para o canal A questão é Que se você quiser Viralizar Se você quiser Bombar na internet Use títulos Que de repente Não condizem Exatamente com o conteúdo Que você está colocando Mas que vai chamar A atenção das pessoas E vai trazer para você Cliques E vai obviamente Consequentemente Trazer relevância Para o YouTube Tá certo? Então é isso O vídeo de hoje é esse Vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o seu like E se você é novo por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho E em breve Tem mais vídeo para vocês Tá bom? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até mais Fui